Olá, meu povo! Acabei de chegar do trabalho, tomei um banho, não tirei a maquiagem porque vai rolar um demaquila e fala por aqui. Não sei nem por que eu soltei o cabelo, vou prender de novo. Eu já tô trabalhando alguns dias, né, como vocês já sabem, e aí o Marcelo tá viajando com o pessoal do trabalho dele, porque a empresa dele todo ano faz uma viagem com os funcionários. Tudo pago, sem trabalho, só pra curtir. Ano passado eles foram pra Portugal, esse ano eles foram pra Croácia e eu estou sozinha em casa. E aí que eu queria papear sobre o meu trabalho, entendeu? Sobre como foi o meu dia, as coisas que eu fiz, como tá sendo, as curiosidades. E eu resolvi ligar a câmera e papear com você. Então bora! Faça aí o seu skincare, o seu almoço, qualquer coisa aí pra me fazer companhia, tá bom? Aí uma faz companhia pra outra. Então eu vou demaquilando enquanto a gente conversa. Eu já tô na loja há alguns dias e eu tenho feito hora extra, porque muita gente agora nessa época do ano, de verão aqui, pega férias pra viajar com os filhos, enfim. Então a loja tá, assim, um caos. Um caos mesmo, com pouco funcionário. E aí eu tô aproveitando pra fazer o máximo de hora extra possível, né? Porque das duas, uma. Eu posso tanto pegar em dinheiro, né, o valor das horas, ou em folga. Então, né, o quanto eu puder fazer é melhor. Ainda mais que eu vou ter que tirar dois dias de folga já pra ir pra Turquia, pro casamento, que eu já contei pra vocês. Então eu tô tentando fazer o máximo possível. Essa semana eu fiz sete horas extra, o que é excelente. Só precisa de umas três horas pra bater dos dois dias que eu vou pegar de folga. E eu não sei por que eu tô falando isso, na real. Eu não sei onde eu quero chegar com isso. Mas eu tô bem cansada. Bem, bem, bem cansada. Então eu tô trabalhando mais do que normalmente, né? Do que é o meu horário normal. E tá sendo excelente. Aí, algumas coisas que eu queria comentar. Eu trabalho em... Como é que funciona, né? A loja tem vários andares, E aí você é designado pra um andar. Dentro desse andar, tem algumas sessões que você pode trabalhar. Então, no primeiro dia, eu trabalhei na parte de pijamas. Aí a minha função era basicamente dobrar pijama, Organizar ali, né? A área dos pijamas, enfim. E ir no estoque, abrir caixa, pegar as coisas do estoque E trazer pra loja, né? Pra nunca faltar mercadoria. E é muito cansativo. Porque você agacha toda hora, né? Pra pegar caixa, enfim. As caixas são pesadas. O estoque não é organizado. Porque tem de tudo um pouco lá, De todos os setores. Uma caixa em cima da outra. Caixa pequena, caixa grande. Hoje eu derrubei caixa. Um caos. Fora isso, também tem o auxílio aos clientes. A gente não faz venda direta, A gente não faz atendimento direto ao cliente. Mas caso o cliente tenha alguma dúvida, né? A gente tenta responder ali da melhor forma possível. Então, logo no primeiro dia, já gastei meu inglês. Aí beleza, vim pra casa e tals. Dia seguinte, fui pra área dos pijamas novamente. E assim foi. Até dado o momento que me chamaram pra uma outra função. Que é basicamente ser segurança do banheiro. Essa é a pior função. De verdade. Porque você literalmente fica em pé. Na frente do banheiro. Uma hora. Porque a gente vai trocando. É de hora em hora. Cada hora uma pessoa fica. Graças a Deus, eu sou uma hora. Mas pensa numa hora que não passa nunca. É muito entediante. Então você fica na frente do banheiro. E as pessoas, os clientes, não podem entrar no banheiro com as peças da loja. Por quê? Porque tem gente que rouba, né? E lá não tem tag. Então assim, tem que ficar de olho. Então assim, tem que ficar de olho. Aí todo mundo que entra no banheiro com as peças. Eu tinha que pedir pra colocar na cesta e pendurar na parede. Porque tem uns ganchinhos. E é isso. Essa é a função. Pensa numa função chata. Porque você não pode sair dali. Nem pra ficar olhando as mercadorias que estão ao redor. Porque se entra alguém e você não vê, a culpa é sua, entendeu? Não que vá acontecer grandes coisas com você. Mas é a sua responsabilidade ali. Então literalmente você fica parado na frente do banheiro. Igual um segurando sede de banheiro. E aí eu fiz isso na minha última hora do dia de ontem. Já foi num dia diferente. Eu cheguei e eu fui direto pro setor dos pijamas, né? Porque foi assim que eu comecei os outros dias. Aí tava lá, né? Organizando, abrindo caixa, vendo o que chegou. Enfim. Aí o gerente veio e pediu pra eu ir pra parte do provador. E pegar tudo que ficou no provador. E ir colocando em cada setor. Então foi legal, porque eu consegui na parte da manhã meio que observar a loja como um todo, né? Porque aí eu repus tudo que tava no provador. Na parte de sapato, na parte de lingerie. Então eu realmente passeei por toda a loja. E isso que eu acho legal, porque não é um trabalho entediante. Porque você sempre tem alguma coisa pra fazer. A loja tá sempre cheia, sempre tem alguma coisa pra arrumar. E... Como é que eu tô perdida no que que eu vou usar? Sem ter alguma coisa pra arrumar. E você nunca fica parado. A não ser quando está na porta do banheiro. Aí beleza, eu fiz essa parte de manhã. Aí eu fui pro banheiro novamente. Porque era intervalo de alguma das meninas. Ah, eu também vou falar um pouco sobre a minha equipe, tá? Tem algumas coisas pra contar. Que eu acho bem legal. É... Aí depois que eu fiz isso, eu fui pra parte do banheiro. Fiquei uma hora lá. Só que foi interessante dessa vez. Porque eu... Praticamente todos os dias de manhã, às nove, tem uma reunião com todo mundo da equipe. E aí, uma das supervisoras... É... Falou que o meu setor ganhou algum prêmio interno, enfim... Porque tava super organizado e tal. Mas eu não entendi direito o rolê porque eu não tava nos outros dias, né? Então eu não sei o que tava acontecendo. E aí, por conta disso, ela mandou um dos gerentes comprar sorvete pra todo mundo. Aí eu tava lá na minha função do banheiro, pleníssima, né? Segurança de banheiro. Me vem o gerente com sorvete, tipo, corneto. E me dá. Aí eu fiquei olhando pra ele com aquele sorvete. Fiquei, tipo... O que eu faço com isso? Ele come? Aqui? Tipo, eu tô trabalhando? Aí ele disse, sim, não tem problema. Ah, né? Fiquei passada. De verdade. Por quê? Eu não lembro de estar trabalhando em algum momento da minha vida. E aí o gerente me dá um negócio de comida pra eu comer enquanto eu interajo com o cliente. E aí eu fiquei, tipo, será que é uma pegadinha? Eu posso comer mesmo? Ele come, vai derreter. Toda essa interação em inglês, tá? Aí, beleza, eu tava lá com o meu corneto e ninguém me levava a sério. Todos os clientes ficavam me olhando. E, tipo, eles queriam rir e eles estavam achando engraçada aquela situação, né? Eu com o meu sorvetinho falando, não, moço, coloca suas roupas aí na cesta e pendura na parede, por favor. Mano, ninguém vai levar um funcionário assim a sério. Você levaria? Eu não levaria. Eu ia achar esquisitíssimo. Aí eu não sei se o povo achava que eu tava, tipo, burlando as regras, enfim. Mas todo mundo me olhava estranho. Me senti um ET. Mas eu fiquei muito feliz. Primeiro porque os sorvetes estavam acabando e ele foi até onde eu estava pra levar um pra mim. Então eu me senti muito parte da equipe, sabe? Foi muito gostoso. E por ver que, tipo, é um lugar mais flexível, assim, sabe? É um lugar mais tranquilo de se trabalhar. Então eu achei bacana. E aí depois disso eu fiz o meu intervalo. Porque, o que que acontece, né? No meu horário normal de trabalho eu não tenho intervalo. Eu não tenho nem cinco minutos. Nada, nada, nada. Então eu só posso comer depois que eu saio da loja, né? Quando eu vou embora. Só que como eu tenho feito hora extra, aí eu tenho direito ao intervalo. Então eu subi pro meu intervalo. Porque eles têm uma cafeteria lá em cima. Não é bem uma cafeteria, né? Não vende coisas assim. Por mais que tenha duas máquinas de... Tipo, que tenha refrigerante e tal, aí você pode comprar. Mas não tem comida, assim, tal. Mas enfim, vocês entenderam, né? Eu fui fazer o meu intervalo. E quando eu desci de novo, era pra ficar no provador. Mas dessa vez, não pra ir pegando as roupas e colocando de volta nos seus lugares. Era pra ajudar lá mesmo, mas separando o que é pra cada lugar. E foi bem interessante também. Porque é uma outra função, né? Que eu ainda não tinha feito. Eu consegui entender um pouco mais como funcionam as coisas lá dentro. E algo que eu tô achando bem bacana é da minha função de... Como é que eu posso dizer? Eu não sei qual é o nome da minha função. Mas algo que eu tô achando bem legal é que não tem... Eu tô sempre fazendo uma coisa diferente, sabe? Eu tô andando... É sempre o mesmo andar. Mas eu tô sempre em algum setor diferente. Eu tô fazendo algo diferente. Em breve, provavelmente, também eu vou trabalhar um pouco no caixa. Então, você vai aprendendo coisas novas, sabe? Não é maçante, porque é sempre a mesma coisa. Pelo menos por enquanto. Obviamente, isso pode mudar. E a minha percepção pode mudar também daqui pra frente. Mas eu achei isso interessante. Aí, antes de eu falar da equipe, eu quero falar da minha sensação mesmo, né? Da minha vivência em relação a trabalhar usando o inglês. Lá, eles falam muito holandês. Muito. Muito, 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 muito. E se você não fala holandês, você tem que ter um inglês, no mínimo, intermediário. E o que eu já evolui em três dias é surreal. Surreal. Hoje, eu tenho zero insegurança pra falar. Eu consigo me comunicar 100% em inglês com todo mundo que tá à minha volta. E eu consigo entender 100%. Então, ainda me falta vocabulário pra algumas coisas. Mas isso é normal, né? Até no português mesmo tem várias palavras que eu não sei. Por mais que eu tenha vivido praticamente a vida toda no Brasil. E português é minha língua materna. Sempre tem uma palavra ou outra que a gente acaba aprendendo ao longo do caminho. Então, isso é normal. Mas eu me sinto muito confiante. E aí, ontem, teve um momento, depois de ter conversado muito com uma das minhas colegas de trabalho, a gente interagiu muito, assim. E ter conversado muito com vários clientes, eu parei. Porque a gente não... Quando a gente tá nessa correria, né? A gente não para pra, tipo, analisar, entender o processo e tal. Mas naquele momento eu parei. E eu olhei tudo à minha volta. Talvez eu até chore nesse vídeo. Mas eu olhei tudo à minha volta, sim. E eu só pensei. Caramba! A Gabriela de... 5 anos atrás? Jamais! Jamais imaginaria que estaria trabalhando em inglês. Como se fosse normal. Sabe? Como se estivesse falando português. Isso nunca... Foi concreto na minha cabeça, sabe? Nunca foi. E até pouco tempo atrás, eu tinha muito medo. Muito medo. Mesmo conseguindo entender muito bem. Eu sempre entendi muito bem. O meu listening sempre foi muito bom. Porque eu sempre vi tudo legendado. Eu nunca assisti coisas dublado. Então, assim, eu entendo muito bem. E aí, dado o momento também da minha vida, eu parei de colocar a legenda em português. Eu comecei a colocar em inglês também. E isso realmente foi o que... Deu o boom no meu inglês, tá? Não foi curso. Não foi nada. Por mais que eu tenha feito Cambly. Eu não fiz 100%, assim. Mas eu fiz um pouco. Me virei super bem. Mas... Eu fiz CNA também. Mas não foi bom. Não me adiantou de nada. O que realmente me adiantou foi ver tudo em inglês. Realmente... Tá por dentro, né? Da língua. E quando eu cheguei aqui, realmente falar com as pessoas. Mesmo não tendo certeza de que aquilo tá certo. Mas é isso. É assim que você aprende. Não tem como. Não tem outro jeito. Se você se mudar. E você fica cercado por brasileiros. E só falar português. Não ir numa loja. E tentar falar com o atendente. Não se colocar no local. Infelizmente, vai ser muito difícil. Você aprender inglês. Ou qualquer outra língua, tá? Eu tô falando inglês. Mas pode ser qualquer outra língua. Enfim. Então, naquele momento, ontem. Eu parei. Eu respirei. E eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. Gente, vocês não têm noção. Foi uma emoção que tomou conta, assim, de mim. Porque eu venci um medo. Eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo de não dar conta. Óbvio que a gente tem. Não tem como. É impossível você começar algo diferente. Que é totalmente fora da sua zona de conforto. E se sentir extremamente confiante desde sempre, né? Isso é muito... Bom, pode ser que tenha gente que é assim. Eu, particularmente, não sou. Então, eu estava insegura. E naquele momento, eu tive segurança. Eu tive muita segurança. Eu tive muito orgulho de mim. Porque mesmo em meio ao medo, eu fui. É aquela frase. Vai com medo mesmo? Já fiz aqui o meu skincare. Então, eu vou levar vocês pra sala pra gente continuar conversando. Então. Aí, teve esse momento orgulho de mim. Que foi incrível. Ah, tem um monte de roupa aqui pra guardar. Não reparem. Enfim. E aí, agora falando um pouquinho da equipe, né? Eu fui super bem recebida por todo mundo da minha equipe. Foi muito legal. As pessoas foram muito legais comigo. Estão sendo ainda. Muito divertidas. E aí, tem alguns pontos que eu quero comentar de algumas pessoas em específico. Tem um deles que eu... Gente, eu sou péssima com o nome. Péssima. Eu não lembro o nome dele. Mas ele... Tem gente do mundo todo. E isso é muito legal também. Esse mix cultural. E ainda falando do inglês, rapidamente. A maioria das pessoas que estão ali tem o inglês como segunda língua. E às vezes até o holandês como segunda língua. Então, eles entendem quando você não fala de forma perfeita. Sabe? Não tem problema. É um diálogo muito tranquilo entre as pessoas. Então, realmente, não precisa ter receio. Voltando agora a falar da equipe, né? Tem esse moço. Que ele é da Espanha. E aí, quando perguntaram de onde eu era. Eu falei que era do Brasil. Aí, ele perguntou de onde do Brasil eu era. E eu falei que era de Florianópolis. Não é que ele já foi pra Florianópolis? Aí, ele falou que já foi pra Floripa. Que ele ama Florianópolis. Que é uma cidade linda. E ele começou a, tipo, falar pra todo mundo. A gente tava na rodinha, né? Depois da reunião. E ele começou a falar pra todo mundo. Ela é de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade linda. A cidade dela é linda. Ela é de uma ilha chamada Florianópolis. Foi muito fofo. E ele é espanhol, né? Então, ele fala comigo em espanhol. Muitas vezes. Mesmo eu não entendendo espanhol. Mas, assim, a gente consegue dialogar. Então, provavelmente, quando eu sair desse trabalho. Eu vou sair falando inglês, português, espanhol e holandês. Isso se eu não aprender... Gente, eu não sei qual é a língua que se fala na Indonésia. Se alguém souber, me conta aqui. Mas tem algumas meninas da Indonésia. E aí, elas ficam conversando entre elas. Com a língua delas. Nativa. Se duvidar, eu já aprendo também. Mas, enfim. Aí, tem esse moço. Que é muito legal. E toda vez que eu tô fazendo alguma coisa. Ele vem e pergunta se tá tudo bem. Se eu preciso de alguma ajuda. Mesmo não sendo o setor que ele também trabalha. Então, foi muito bacana. Aí, tem uma moça. Que ela é... Das Filipinas? Puts. Agora eu não lembro também. Mas, ela é casada com um holandês. Ela já mora aqui há muito tempo. E aí, foi muito legal. Porque ela já trabalha lá há quatro anos. Ela me deu muitas dicas. Muitas, muitas, muitas. A gente conversou sobre várias coisas. Foi incrível a forma que ela me acolheu. Ela me apresentou várias... Como são as funções. Ela me apresentou as coisas da loja, realmente. Foi muito bom. E tem o Davi. O Davi é um outro funcionário também da minha equipe. Mas, ele não trabalha exatamente. É que eu não tenho um setor específico, né? Eu tô ali pro que daí vier. Mas... Eu acho que ele também, pra ser bem sincera. Mas, o Davi, ele é muito engraçado. Ele é iraniano. Eu acho que ele é iraniano. Ele fala seis línguas. Seis. E ele faz piada de tudo. Sabe aquela pessoa que deixa o trabalho leve? É ele. Ele deixa o trabalho leve. Todo mundo ri com ele. Ele quer ver as pessoas sorrindo. E aí, hoje, quando eu trabalhei no provador, ele tava junto. Então, eu consegui interagir bastante com ele. E aí, eu descobri que... Bom, além dele falar seis línguas, ele tem dois trabalhos. E um dos trabalhos é trabalho voluntário. E aí, amanhã... Eu acho que todos os finais de semana, ele faz esse trabalho voluntário, que eu achei bem interessante, como terapeuta. Só que é terapeuta pra... Alcoólatras. Pra adolescentes alcoólatras. Gente, eu fiquei, assim... Impactada. Ele contou um pouco da história dele. Ele já morou em vários países. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque é algo muito íntimo dele. Mas ele já morou em vários países. Ele já passou por várias coisas com a esposa dele. E aí, quando ele tinha 16 anos, ele se tornou alcoólatra. E passou por terapia, várias coisas. Hoje em dia, ele... Já faz tempo, na verdade, ele falou que ele não bebe, ele não usa nenhum tipo de droga. Só que, com a experiência dele, ele quer ajudar outras pessoas. Então, hoje em dia, ele é terapeuta como segundo trabalho. Só que terapeuta pra pessoas que realmente não têm condições de pagar, enfim, né? De pagar uma terapia. E aí, ele faz esse trabalho voluntário. E ele falou que já ajudou vários adolescentes que os pais levam lá. Teve um menino de 14 anos que estava passando por alguns problemas psicológicos, se afundou nas drogas. E ele conseguiu auxiliar. Então, eu achei muito legal. E uma coisa que... Assim, eu não vou falar que é um trabalho perfeito, tá? Que, nossa, eu trabalho dos meus sonhos. Enfim, não é. Eu não queria estar trabalhando no varejo de novo. Eu vou ser muito sincera. Eu queria realmente estar trabalhando com a internet, que é o que eu amo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sentia muita falta nesse tempo que eu me foquei só nas redes sociais era ter uma equipe, sabe? Era trabalhar com mais pessoas, ter essa interação. Eu sempre me dei muito bem com as equipes que eu trabalhei. Pessoas que se tornaram amigas para a vida, sabe? Enfim, esse contato diário com pessoas diferentes, com histórias diferentes, com outras vivências. Eu acho isso muito enriquecedor. Muito, muito, muito. E é algo que eu sentia falta e que eu estou muito feliz em ter novamente. Então... Ah, sei lá. Está gostoso, sabe? Está muito cansativo. Muito, muito, muito. Eu não estou tendo tempo, realmente, para gravar outras coisas. Instagram, coitado. Eu estou... Meu feed está meio tenso. Stories está bombando, tá? Se você não me segue no Instagram, não vejo os stories, você está perdendo. Porque todo dia eu estou mostrando coisa, estou falando da minha vivência. Então, os stories do Instagram estão... Nossa Senhora, nunca apareci tanto. Mas o feed realmente está triste. E aí tem um outro moço também, que ele é um pouco mais velho. Ele... Eu... Se eu não me engano, ele é holandês. E ele até tentou me ensinar umas palavras em holandês, o que eu achei bem legal. Não me recordo de nenhuma delas. Mas... Ele já foi para o Rio de Janeiro. E é muito interessante essa história do Rio de Janeiro. Porque ele ganhou em uma promoção da loteria daqui. Da Loteria Federal. Teve uma... Enfim... Uma loteria que ele ganhou. Que era de uma viagem de três semanas para o Rio de Janeiro no Carnaval. E mais mil euros para gastar. E a viagem era toda na faixa. Eu achei isso muito louco. Eu quero começar a ver se eu acho essas loterias aí de viagens se ainda existe. Porque eu achei muito doido. Imagina, ele foi para o Rio de Janeiro. Ele ficou no softel. No hotel. É... Tudo pago. Todas as comidas, bebidas, enfim. Tudo que ele fez lá foi pago. e... Curtiu o Carnaval no Rio de Janeiro. E ele amou. Amou. Aí ele falou que teve um bar que ele foi... Que ele ficou sentado e dava para ver o Cristo Redentor. E aí ele começou a tomar caipirinha. Porque eu perguntei para ele se ele tinha tomado caipirinha. E aí ele não lembrava o nome, né? Então eu expliquei o que era. Ele falou sim. Aí ele contou essa história do bar. Ele sentou e ele tomou uma caipirinha. Beleza. Tomou a segunda caipirinha, a terceira caipirinha. Ele falou... Ele viu que ele estava bêbado quando ele começou a ver o Cristo Redentor balançasse. Eu achei muito engraçado. Muito engraçado. E ele amou o Rio. Amou, amou, amou. Ele falou Nossa, que cidade linda. Aí eu fui no calçadão de Copacabana, subi no pão de açúcar. E eu achei tão legal. Tão legal. Foi mara. Então eu tive vários diálogos assim com o pessoal da minha equipe. Todo mundo muito legal. Muito solícito. Ah, outra coisa. Rapidinho. Antes de encerrar o vídeo. Na área central vai muito turista. E vai muito turista brasileiro. Ao mesmo tempo, na área central tem muito brasileiro que trabalha nas lojas. Então a gente escuta tudo o que vocês estão falando. E aí eu já ouvi várias fofocas de brasileiro na loja. Que estava conversando com os amigos e obviamente não se tocou que tinha alguém que trabalhava ali que falava português. Então eu ouvi cada coisa. Gente, cada putaria que eu escutei. que eu fiquei só deixa eu ficar bem quietinha aqui fingir que eu não falo português que é pra ouvir toda a fofoca. Então enfim, é só isso mesmo. Só pra vocês ficarem ligados porque tem outras pessoas que estão ouvindo. Porque brasileiro fala alto, né? Não quer esconder. Não é um... Não, é pra loja toda ouvir. Então assim, tem muita gente em várias lojas ali do centro que é do Brasil ou é de Portugal. Então só pra ficar ciente. Só. Só isso. Mas é isso. Eu queria bater um papo sobre o meu dia. Sobre os meus dias na verdade. Como tá sendo. E aí eu quero saber de você. Como tá a sua semana. Como que é o seu trabalho. Me conta. Porque eu sinto que vocês sabem muita coisa de mim e eu não sei nada de vocês. Me conta se você trabalha. Se você quiser, obviamente. Qual setor você trabalha. O que você faz. Como que é. Se você se dá bem com seus colegas de trabalho. Se você tá num momento entre carreiras também como eu. Ou se descobrindo. Enfim, gente. Conversa aqui comigo nos comentários que eu quero muito saber. E é isso. Um beijo. E a gente vai se falando. E aí E aí E aí